A Zev3 hoje exclusivo amigo aqui do canal Ações e Moedas, novas informações, preste atenção nesse vídeo para que você possa ver então a mudança do turnaround voltado então a parte do petróleo, sim amigos do canal, essa companhia vem forte em 2003, já buscando como eu falei para vocês nos vídeos anteriores a parte então do seu aumento de capital, se você ainda não viu aproveite, já pegue esse vídeo que estou mostrando para vocês para que você possa ter mais bom conteúdo, boas informações a respeito de a Zev3 e a Zev4 hoje, já começando esse vídeo com essa matéria então aqui ó exclusivo, matéria de apenas 3 horas antes dessa gravação, a Zev3 de Travassos, a Zev4 passa do turnaround para foco em petróleo, sabemos que ela vem da parte de engenharia, correto? Então aqui ó, a Zev3 de Travassos, a Zev3 que atua no segmento de engenharia como prestador de serviço para o setor público e privado, teria passado por uma reestruturação completa e agora mira no setor de petróleo com o objetivo de pelo menos uma aquisição neste ano de 2023, então com produção iniciado também neste ano, após assinatura então de memorando de entendimento para eventual aquisição da Petroil, empresa, iniciou agora então a fase de do inteligente que deve ser encerrada em cerca de 60 dias segundo Gabriel Freire, o presidente do conselho da administração da companhia. Então essa informação eu já gosto de passar para você rapidamente, já temos aqui também ó, já observado junto ao site aqui ó, vem mostrando a Zev4, 8,37% de aumento e também a Zev3, 6,59% de aumento, vou buscando também agora ó, parte gráfica para que você possa estar vendo comigo, então temos aqui ó, a Zev3, mostra para nós aqui junto aos estudos que estou fazendo diariamente para vocês na corretura Clear, para que você possa estar vendo aí, sempre o que é interessante, para que você possa estar investindo no mercado financeiro, correto? Então aqui ó, temos a Zev3 com R$2,80, mostra então agora já mais uma pequena valorização, 8,53% na formação deste candle, que já estou aqui mostrando para os amigos, que já tenta então fazer toda essa inviabilidade desse movimento de dois dias anteriores. Mas claro, vamos aí com passimônia, observando aqui ó, já vou mostrando para vocês também, na parte de baixo aqui ó, temos o volume que vimos aí ó, 4 dias aqui ó, sofrendo com correção do mercado. Então hoje começa a mostrar para nós, já temos também uma movimentação nessa sexta-feira de um mercado mais comprador, mais positivo hoje, mas se você tem alguma dúvida a respeito da parte então dos bônus também de a Zev3 e a Zev4, aproveite, já tem um vídeo focado aqui para você ó, estar observando todas essas novas informações junto à nossa playlist. Então é legal que você esteja monitorando a sua ação sempre, diariamente, para que você possa estar sempre a par de todas as informações que vem mostrando o desempenho da companhia que você tem em sua carteira. Então amigos, um vídeo bem rápido focado, junto a Zev3 e a Zev4 hoje, as novas informações que estão surgindo no mercado. Obrigado pela parte de vocês, logo mais voltamos.